Oi gente, tudo bom? Como é que cês tão? O Domi aqui na área, o Akasa Dono, tava me falando que lançaram uma música minha, galera, então eu quis ver, né, falaram que foi um tal de Ani Rap aí que lançou uma roupa, uma roupa não, o que que eu tô falando? Falaram que o Ani Rap aí lançou uma música do Doma, o nome é Doma Kimetsu no Yaba, Kimetsu no Yaba, Frias Emoções Ani Rap. Então, antes de a gente começar o react, que hoje é um vídeo simples, porque eu queria muito ver essa música, então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar bastante, e vai ter muito vídeo essa semana, então cê fica ligado aí, porque eu vou fazer vídeo com Akasa Dono. Então vamos aqui, ó, vou deixar meu likezinho e já sou inscrito no canal do Ani Rap, porque o Ani Rap, eu sei que ele é brabo, mas eu quero ver se ele mandou bem na música do Dominha, né? Tem que fazer a música boa do Doma, vamos lá, vozes e letras, deixa eu colocar a legenda, porque eu sei que tem, ó, vem, o que, puro pupão, ó, meu arco-íris, é, o que? Aumentar um pouco. É isso aí. Ó o Akasa Dono, ó. Vai, não devora mulher a casa. A casa só pensa que pode me machucar, galera. Ha, 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 ha. O quê? O Castelo Infinito. Ó, senhorita Shinobu. Ó a menininha lá da Shinobu, né, a Kanao. Uma parte do Doma. Ó. Ó a minha dama. É o Doma, pode vir que o Doma livra. Eu não me lembro. Não disse. O quê? Vem. Vai, vai. O quê? O quê? Borboletinha. Ha, 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 ha. Tadinha. Tadinha. A casa, dono. Aqui me deixou triste, a casa. Ah, não, a casa. Não vou. É. Passou. Vem. Adeus, a casa, dono. O quê? Ela era bizarrinha. Ah, o menino porco. Vai lá, porquinho. Devorei mesmo. Vai. Ani Rap manda muito. Olha aí. Sai spoiler. Para de dar spoiler. Fui de F. Virei jogador do Vasco. Eu vou morrer. E mesmo assim nem sinto medo. Não senti. Mas acho que comecei a amar você. É. Pô, fala assim com o Dominha, não. Vai. Tão perfeita. Sua frisade me encanta. Vai. Uma parte do Doma. E o quê? Não deixa que eu te aqueci. Ah, ah, ah. Não precisa chorar. Não é teu, não. E vai te libertar. É, o Doma. Brabíssimo demais. Brabíssimo. Fiquei triste ali com o negócio da casa. Mas passou rápido. Ó, vamos ver aqui. Só para dar uma moral para o pessoal. A voz e letra foi o One Rap. Mixagem e masterização foi o Next. O editor foi ser Mega Hanori, RMDS, Nugget, Grey, NG1, Danzy. O beatback foi o Sobral. Tamb foi MS DAC. E ilustração MLJ. O pessoal fez uma música incrível para mim. Agora eu quero ver uma música do A Casa Dono. Eu quero ver vocês fazerem uma música da Casa Dono. Ia ser tão legal. Mas ó, gostei. Cadê a parte do A Casa Dono? Eu fiquei bem triste aqui, ó. Olha lá. Não estou ouvindo sua voz. Ele não está mais. Ele foi. Foi. Passamos por muita coisa juntos. Vocês estão acompanhando o vídeo do A Casa Dono e o Doma? Porque a gente está fazendo lá no TikTok também. Entendeu? E aí vocês têm que ver. Porque eu e o Doma não. Eu que sou o Doma. Eu e o A Casa está fazendo muita bagunça. E agora eu comecei a fazer bagunça com o Coco Chibinho também. Eu vou chamar a Nakimi para passear também. Será que ela vai querer? Olha lá. Acabou. Acabou. Eu fiquei triste. Adeus. Passou. Eu gostei muito dessa parte, mas eu também gostei muito do refrão. Vamos ouvir o refrão de novo. A Casa Dono. Cadê o refrão? Eu não lembro. Cadê o refrão? Ô, minha bela dama. Aqui, ó. Ô, minha bela dama. Feita. Vai. Tão perfeita. O quê? Uma parte do Doma. O quê? O quê? Então deixa que eu esqueça. Deixa que... Eu ainda não decorei a música. Eu vou decorar. É o Doma. Ó, ó, ó. Olha essa parte. Como assim? Eu não me lembro. Mas não. Diz que eu não fiz. Eu gostei muito. Porque é realmente. Eu não lembro. Mas eu posso ter feito. Entendeu? É tipo assim. Matei a mãe do porco. Mas acontece. Eu só lembrei porque o rosto era muito bonito. Familiar. Aquele porquinho é uma delicinha, né? Ele tem uma cara tão linda. É... Eu devia ter matado ele também. Porque deu mole evapo. Deu mole pro Doma evapo. Entendeu? Mas, gente. Ó. É... Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se vocês quiserem, eu faço mais react. Eu não tô acostumado a fazer esse tipo de coisa. Mas, ó. O Lanzinho me falou. Por que a gente fez esse react aqui nesse canal? Porque o Lanzinho pediu pra me avisar que vai ter um canal de react de VR. Na verdade, não é que vai ter um canal de VR. Lá o canal secundário que o Lanzinho fez, ele vai ser focado pra react no VR. Então vai ter react de imagem. Eu vou estar reagindo a casais do Lua Superiores, por exemplo. Lá com a Casa Dono. Lá no outro canal. Não vai sair hoje, mas vai sair em breve. Então se inscreve no outro canal também, que vai estar aí nos comentários fixados, tá bom? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar bastante. Lá pro outro canal. E é isso. Eu vou procurar o a Casa Dono, porque eu gosto de ser o saco dele. Eu não gosto de ficar nesse negócio de computador. A Casa Dono! Ele nem me escuta mais. Ele ficou o dia inteiro preso no quarto dele. A Casa Dono! Não me escuta. Acabou. Então tá bom. Até a próxima, viu? Beijo pra vocês.